Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Andy e eu tô passando aqui no início do vídeo rapidinho pra te informar uma coisa. Aqui tem um pedaio. Pra você poder prosseguir o vídeo, você tem que clicar em se inscrever. Se você não clicar em se inscrever, eu lamento te informar, mas você não vai poder continuar vendo o vídeo. Então se eu fosse você, eu vou me inscrever agora pra não perder o vídeo. Entendeu? Se inscreveu? Beleza, então. Pode continuar. Valeu. Carina, você quer jogar Team Mode, eu e você? Ou seja, você vai carregar? Ou quer solo? Quanto faz? Nail! Dani, você vai em nail. Eu nem sei como que eu vou fazer isso, eu só quero. Vou fazer um monte de nail também, Dani, sem fazer pixel. God! Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa no Google. Calma, seria nail de unha, né? É. Ok. Isso vai ser uma lixa, eu nunca construí uma unha. Nem eu. Eu não posso ir pe... Calma, mano. Hum. Eu vou fazer um prego dele. Sumiu meu bloco. Bacana. Meu prego vai ficar horroroso. Eu não sei fazer um prego. Calma. Eu não sei fazer pixel art. Não sei fazer nada. Não faz pixel art. Calma, eu tive uma ideia. Não vai dar tempo de fazer, até porque eu tenho três minutos. Eu passei três minutos fazendo nada. Um minuto fazendo nada. Meu Deus, é verdade. Não passei um minuto sem fazer porcaria nenhuma. Que lixo é esse que eu tô trazendo? Que tipo de lixo é esse? Que tipo de lixo é esse? Vai dar três minutos e eu ainda não fiz nada. Dois minutos e eu ainda não fiz nada. Que legal. O que é isso que eu tô fazendo? Eu quero quitar. Eu odeio esse jogo, mano. Eu quero quitar. O que é isso que eu tô fazendo? Ai, que horrível. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Ah, manda aqui, tá? Pelo amor de Deus. Calma, eu quero terminar pelo menos um pouco. Eu vou apagar tudo o que eu fiz. Eu vou fazer um gato. Fazer um gato, eu vou botar uma placa escrita Spermi. Moro, eu vou fazer um gato, eu vou botar um gato. Valeu. Deus, eu vou botar um gato. Essa é a pior construção da minha vida. Ah, 15 segundos pra terminar, meu porco Meu porco não tem olho Eu vou botar Legendary Legendary O que que é isso? Nails! Meu Deus, que lindo o Day Epic Achei muito bom a mão Só podia ter mudado o chão Sim, que que é isso? Não entendi seu conceito, amigo A maioria da gozação foi do Balacobaco Gostoso? Ok Ok Ficou bacana Uau! Moço deve ter dado muito trabalho Eu já falei Hum, ok Mudar o... Dá pra... Prego É, vou dar Epic É, vou dar Epic Opa Opa É, ficou bonitinho Ah, que bonitinho Muito bom que eu botei Woody pra isso e aí eu cheguei naquele que só de não prego eu botei Epic Nossa, ficou muito legal Nossa, ficou muito legal Vamos botar Pupi Meu Deus, essa unha aí tá deteriorando Eu acho que eu mereço ganhar a mana minha, foi muito criativa O que que é isso? Mas não é isso? Uma casa Tá fora do tema Ah, era um Nail Saloon só depois que eu li Nossa, o Machado ficou mó bonitinho Machado Machado não Isso aí Machelo Machelo Não é possível Como é que eu não ganhei, mano? O meu foi completamente irrelevante ao tema Meu Deus, eu sou muito boa no video Ah, não, vou ter que carregar Mentira Quem ganhou a última partida, quem ganhou Você me respeita, eu não sei por que as pessoas não escolheram o meu porco Ele era claramente superior Sim, ele tinha muito a ver com o tema de Nail Sim, ele era muito lindo Hum, dá pra gente fazer Amar arco-íris Arco-íris Por que que eu não consegui votar? Ah, deram um super vote Deram um super vote Vamos fazer pixel art? Vamos fazer um umbrella arco-íris Posso botar o céu azul? Pode, eu nunca fiz uma pixel art de um De um guarda-chuva, mas pode ser Vai dar certo, confia Vou fazer um chão, calma Eu posso fazer, tem algum Ok Alguma coisa que tem Algum bicho fofinho que não gosta de água pra botar embaixo do arco-íris Embaixo do arco-íris não Embaixo da umbrella Ahn Vou fazer uma nuvem aqui Faz um enderhand Eu pensei no enderhand, mas acho que não vai caber É, grey Não sei escrever grey, eu sou analfabeta Tem alguma coisa estranha sobre essa nuvem Você acha? Ela é quadrada Isso aqui tá horrível, não gostei Mas eu vou deixar assim mesmo Mas não era pra ela estar tão estranha assim, Zena Quadrada Ela continua estranha Olha como tá estranha ainda Tá muito estranha a minha nuvem Eu não... Por que a nuvem tá dando errado? Eu não estou estranhando Você botou uma pedra no céu Eu não vi de tempestade, Karen Ela fica cinza Cala a boca Eu vou apagar a minha nuvem Ela ficou muito feia Na minha cabeça ela tava muito bonitinha, cara Não sei... É sempre assim no build battle Eu tenho uma ideia incrível Que quando eu vou fazer Tá muito errado Isso tá horrível Isso tá horrível Muito horrível Tipo, um horrível em um nível que eu não sei explicar Não vai ter como fazer uma endermia pequenininha embaixo do guarda-chuva O que vocês estão construindo? Eu não sei Era pra ser um guarda-chuva Mas claramente não tá dando certo Falei que não ia dar tempo Isso tá horrível Isso tá horrível Pânico Não dá pra tirar o endermia daqui Eu não sei mais fazer Eu não sei tirar o endermia Você quebrou o bloco embaixo dele Bata ele Não dá Eu tô batendo nele Eu não tô batendo Bota água neles Bota água neles Bota água neles Bota água neles Ai, faltam 35 Por que que eu não... É a menor construção Botão direito Ai, eu tô... Eu não terminei Nossa, valeu Eu não terminei Eu não terminei Eu não terminei Ai, eu não terminei Era pra fazer mais três espacinhos no guarda-chuva e ficou horrível O guarda-chuva ficou lindo Meu Deus, que água é essa que eles colocaram? É uma chuva... Caraca, mano Essa chuva aí é tóxica Isso é um guarda-chuva Isso é um guarda-chuva É, mas eu vou dar um ok Porque ficou bonitinho É super bom Se eu tô só... Ou é sim ou é não Eu vou botar assim Ou é Legendary Ou é Super Vou botar Legendary Não, Karina Não faz isso Não dê Legendary para os outros Eu tô travando Eu não consigo ver Cadê o guarda-chuva? O que seria isso? Ok, eu dei o ok por causa do Rainbow É um muito errado Eu acho que era o guarda-chuva de lado Ok, tá bem bonitinho Dei good Ok, eu não tô me sentindo tão mal quanto o meu vendo os outros agora Eu tô me sentindo bem mal Eu não O que é isso? Uma praia Ok Nenhum guarda-chuva é preenchido por dentro Mas... Tá horrível, tá horrível Eu não quero ver O guarda-chuva ficou lindão O guarda-chuva ficou horrível Ficou um lixo Nossa, que legal Nossa, Hypixel, você tá bom, hein? O guarda-chuva é de cogumelo Good É, também teria ela vencer a vitória pra ela Ok, como vocês podem ver, build battle não é para mim, meu Deus Meu Deus, eu sou muito boa no build battle Não vamos mais jogar esse jogo A gente ficou... Em sexto A gente ficou em sexto lugar Você sabia que você pode ver todos esses momentos ao vivo? É isso mesmo, mano, eu também tenho um canal na Twitch Eu faço live todas as sextas, sábados e domingos Então se você quiser ver esses momentos ao vivo E ainda falar com nossas belas pessoas É só aparecer lá em um desses dias E é isso Valeu Continua com o seu vídeo aí Fui Calma, Amanda Põe no build battle de novo Pra fazer um negócio legal Ok Karina 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 Karina, você é podre Eu sei Você não presta Eu sei Vai em Moon Por que que foram em Cherry? Não tem que ser uma Cherry E eu não enxergo Que desgraça Que ódio, cara Que ódio de você Vocês vão só ficar meia na minha testa Perdão a todos que estão meia na live Meu Deus, eu não enxergo Vai, entretenimento Amém, passou um minuto Óculos Nossa, eu tô com dor de cabeça De olhar por tanto tempo Pra perto da tela Talvez meu bolo esteja muito alto Seu bolo Correto Estou fazendo um bolo Vou botar mais Cherry em cima Nossa, tá Muito ruim Meu bolo Tá muito diferente Do que eu gostaria Mas tudo bem Eu acho que não vai dar tempo Meu não Meu Deus Não vai dar tempo De eu fazer a cereja Eu Já Já era Eu já comecei a fazer o Pac-Man Eu não posso nem tirar Tenho 15 segundos Pra tentar fazer isso Parecer com o Pac-Man Não Ah, isso tá horrível Ficou um buraco no meu bolo Não Pelo menos eu fiz a cereja, mano Mas o Pac-Man não está inteiro Olha Bonitinho Ficou muito bonito Dei um Epic Por um bloco que eu não terminei minha construção Eu tô muito triste Ai, que bonitinho Tô dando good pra todo mundo Eu dei ok pra esse Eu dei good no primeiro E epic no segundo Good It's pretty good O meu não tem uma chance O meu não tem chance Ai, que bonitinho Ficou faltando um bloco Ah, obrigada Ah, good Vai Ah, não deu Que bonitinho Não vai ficar bom Porque não tá completo Deve ser Deve ser Assim Porque eu sei o que era pra ser Meu Deus Essa Tá bem E é esmagada Ela tá enterrada Tá leve Meu Deus Que bloco é esse? É terracota Terracota? Bloco horroroso Não é Não é Não sei qual é o nome disso Eu acho que Que criativo Gostei Agora é Tinto The good Boa ideia Eu dei ok Porque tem vidro Eu não gostei É uma casinha de cereja Uau Nossa, ficou muito bem Eu gosto de subir Nos Fiquei em sétimo Como subiu Eu fiquei em quarto Como que eu fiquei em quarto Se eu tava mil vezes mais bonito Prova que pixel art Encantam mais as pessoas Eu tenho 31 wins Eu tenho uma win Se inscreva no meu canal É de graça e é legal Também tem a tweet Vai lá e desliza o Prime Tem live todo dia Na verdade não